Sejam bem-vindos ao canal Amazônia Global, nesse vídeo você vai ver um pouco do povo vermelho e branco na rua. Para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, toque no sininho e compartilhe. Eu estou mostrando para vocês um pouco da cidade do Boi Garantido. A cidade do Boi Garantido fica na Baixa do São José. Atualmente foi reformado. É nesse lugar que são feitos ensaios e também feitos aquelas alegorias lindas que você vê no dia do festival. Associação Flocórica Boi Bumbá Garantido é conhecida como Boi Garantido. É um dos dois bois Flocórico que compete anualmente no Festival Flocórico de Parintins, no Amazonas. Música Rec Monte Verde Neto de Ndolvo Monte Verde Criador do Boi Garantido A tradição está aqui! E agora? E agora? E agora? Galera! Vermelha e branca! O único e eterno! Pois o favor! E agora? Galera! 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 Campeão! Galera! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nessa multidão só não tinha vermelho e branco, mas tinha também o azul e branco, visitante que vem das suas cidades, prestigiar esse festival. Vamos lá! 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 Tchau, tchau.